Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala? RockBrainGamer me trazendo pra vocês mais um vídeo de desenho no PC E hoje galera, eu vou trazer pra vocês mais uma skin Certo? Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma skin E... né? E essa skin é do futuro youtuber também Que é meu grande amigo Chamado... eu não sei o nome dele, mas... youtuber, mas o nome dele é Sergio Então, ele falou pra mim desenhar, né? No PC, essa daqui Essa skin é bem, bem, bem chatinha de fazer Eu tentei fazer no papel, só que aí não deu muito certo Mas aí no PC eu consegui fazer A Amadora tem, a camisa tem o... símbolo super mental E hoje galera, eu consegui fazer hoje Talvez a minha voz saia um pouquinho mais alta Porque eu estou falando no microfone, galera Consegui fazer uma gambiarra aqui Já tô com o pedal tudo aqui certinho E falando no microfone, o meu... pra minha voz saia melhor, galera Então, nós vamos começar o vídeo, certo? E vamos lá Fazer a skin do... Ah, vamos fazer a skin do Minecraft, né? Então... Vamos pegar essa daqui e fazer assim, né? Ah, você tá branco, velho! Aê! Essa skin tem boné, tá ligado? Aí eu queria pegar um pouco da... A camisa do Superman, velho Acho que eu vou fazer desse tamanho, né? Vai ficar pelinho Então vamos focar Na cabeça E aqui tem boné Ó Pega aqui Pega esse daqui também, ó Vai ficar da hora, galera Com certeza E eu fiquei um tempo aí, galera Sem postar vídeo Porque... Porque eu tava passando as férias ali No meu outro vô Aí eu gravei dois vídeos É... Um... Eu não sei o nome deles Mas um é o Quebrando o Celular Velhinho E outro é o... Falando das três músicas mais tocadas E zoando um pouquinho E tá lá no outro canal E eu ainda vou postar Entendeu? Tá lá no outro canal Deixa eu ver a cor do boné dele Tá, eu tô vendo aqui no meu celular Entendeu? E tá lá no outro canal E deixa o seu like Beleza? Para... Para ajudar o canal Lá Lembrando É o mesmo nome desse daqui Só que... Lá é de vlogs E essas coisas Aqui é de... Games Desenhos Tutoriais Certo? Essas coisas também E vamos continuar A nossa arte aqui Ele não é do olho do Herobrine Né? Não é? A skin dele é um... A skin dele é um cara normal Se ele tá meio... Mesmo na época Agora vai Tem que ficar atrás daqui Como assim Primeira vez que eu faço Desenho A skin 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 Eu também tive que ir para um outro voo Por causa que foi para um dentista Meu dentista é no mercado E ele que me leva Meu tio e tal Entendeu? Deixa eu ver agora o cabelinho O cabelinho dele é escutinho Uma pinta aqui Uma zoeira É aqui ó O cabelinho dele é assim Assim ó O cabelinho dele Tá bom né? É marrom o cabelinho dele? É marrom É marrom Marrom escuro Vamos escurecer esse marrom aqui Isso Garoto Cô da hora O boneco é branco Mas vamos Fazer sombra nele Peguei aqui ó Ai 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 Tá desligando O seu arco E esses vídeos que eu tava falando pra vocês Que eu fiz velho Ficou muito bem editado Ficou um dos melhores vídeos que eu já editei Os dois ficou Ficou com efeito sonoro Com intro Com tudo galera Ficou muito top Vale a pena conferir lá no meu outro canal Entendeu? Deu Deu um pouquinho de trabalho pra editar Claro Com todo vídeo dá Mas velho Valeu A pena Ah caraca velho Valeu muito a pena Ah Bede Café E aí kkkk Valeu Deixa esse negócio Feito Ó Ficou 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 Da cara «Ae» Que negócio Afei Tudo Ára Valeu Vamos fazer sombra E aqui também Vamos ver se vai ficar da hora essa Agora nós vamos pegar Vamos pegar essa aqui Que tem muita cor Agora vamos deixar Bonadinha 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 Desculpe Agora a boquita Olha o seu fito A boquinha Ai vai tá me dando no pescoço Ah vou fazer uma skin Ah vou fazer uma skin Eu tô vendo com você Ficou da hora Se vocês não da like nesse vídeo eu vou matar Zuleira galera Vamos fazer uma boca tortinha Ah vai ficar da hora Fala Fala Vamos fazer um Tá limpa Vamos ver que é boneco Tá ligado Tipo assim no seu mato Aí ó Assim E vamos deixar Essa cor aqui ó Cinzinho essa cor Aí rapaz Ah rapaz Olha bem no meu olho Me fala Me fala se não sou pro Não vou me rolar não Que já tá 8 minutos de vídeo Eu ainda nem comecei A skin Vamos fazer o corpicho Corpicho de A sua fita Aqui né nós vamos Do mesmo esquema do outro Só que vai ser assim Tamanho 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 Like a boss né Vai ser da hora porque Tem símbolo do Superman Nunca Nunca Fiz o símbolo do Superman Tá ligado? Eu tô no paint Agora vou fazer A carcinha Ou carcinha não A calça da blusa Fazendo um negócio assim Que é o bracinho É Minecraft Tudo quadrado Então vai aparecer que ele tá com a mão no bolso Então pra aparecer isso Eu vou dar um foco aqui Apagation Tá ligado? Acho que tá bom Aí eu pego daqui Eu faço assim Aí parece que tá com a mão assim no borsito Aí eu faço aqui Aí eu pego assim Aí depois só pintar aqui vai aparecer Ficou da hora velho Aqui eu nem saio Aqui eu nem saio Nenhum É Tô vendo aqui Uma blusa branca Com a blusa superman Com o carinha tem luva É uma calça jeans preta Com All Star E aí vai demorar E aí vai demorar Vou fazer o tênis velho Então não vai ter luva Tá bom? Eu que mando Eu que mando E zoeira Aí tem esse negócio aqui ó Deixa essa cor Aí Aí vamos dar um foco Porque essas skins Porque essas skins de hoje em dia É tudo frescura Aí tem esses negocinho Da blusa Tá ligado? Minha skin não tem isso É preto velho Minha skin não tá ligado toda hora Mano É preto com a ponta Cinza Aí É preto Agora o símbolo superman Véi Eu tô pensando Como que eu vou fazer essa bosta Véi Que cocô Véi Como que eu vou fazer isso em cima? Ah não é Dá um jeito né É só a gente Ué vamos começar a fazer isso Vamos fazer o coração Ó Aqui ó Mas aqui ó Mas aqui ó O contrário assim Não tem como deixar o contrário Essa aldega velho Não tem como deixar o contrário Ai velho Aqui ó um diamante Isso Ah velho Eu vou tentar aqui ó Assim Aí nós tem assim Ah Gira Ah Aê Véi 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 como a gente dá um jeito ó Aê moleque Uhuuu Seguiu seu triângulo ao contrário Então a gente vai fazer outro triângulo Acho assim mesmo velho Não tem que girar assim ó Vamos girar noventa graus Aê moleque A gente é like velho Já falei E todos que seguem meu canal E eu é like a voz velho Agora é só a gente fazer um S gigante Ó É Ai meu Deus Pegar desse preto aqui Deixa que eu não sei Ó E daqui ó Ó Ó Ó Ó Ai não, eu não errei! Eu falei, gente, é muito like a boss, véi! É foda, ficou... Ai, eu não ri, véi! Mas, gente, é pro... Ai, só a gente pintation... Aê, bebo, a gente acabou! Ai, ficou vermelho! Fala aí, mano, a gente... Ah, quem segue meu canal é muito like a boss, véi! Eu também sou like a boss! Ih, véi! Esse canal é like a boss! Aê, véi! Ficou muito pelo! Tá igualzinho da foto! Tá igualzinho da foto! É, eu não pensei em colocar foto no vídeo, né? Porque eu não pensei, tá ligado? Aí eu vou... Aí no próximo vídeo, quando for desenhar mais skin, mandarem a foto pra mim... Vou... Coloca a foto da skin do XZ, né? Porque... Porque só desenhar... Os caras falam... Ah, não fica igual não! Cadê a foto? Cadê a prova? Velho, mas tá muito igual! É, não tá muito igual que... Aqui no... No... No desenho do celular, tá totalmente quadrado! Aqui não! Aqui tá umas partes redondinhas, umas coisinhas redondinhas... Mas, véi! Tá muito da hora, mano! Não tem bofim, né? Tem narizinho... Eu tenho que fazer... Eu tenho que apostar... Ai! Que que é essa? Aê! Agora vamos dar um sombreadinho, né? Nesse... Não tem nada pra sombrear quase só esse branco grandão... E... Ah! Não vou sombrar o símbolo, não! Nenê! Aqui é símbolo! Ó! Nenê! Ai, véi! Tem que ser muito pro! Ó! Tem que ter criatividade... Tem que ter calma... Agora só a gente ver o resultado, ó! Like a bosta! Like a bosta! Ai, véi! Que que eu te amo! Dá like a bosta! Ai, tá calma! Ai, eu vou te acalma! Aqui, like! Ai! Filha da... Mãe! Aqui em cima, ó! Ah! 15 minutos de vídeo! Que vídeo! Aê! 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 Ai que barulho Hoje é dia 3 Eu tô desde o mês passado Hoje é dia 3 de fevereiro Aniversário chegando Isso aí galera Meu aniversário tá chegando Meu aniversário vai ser dia 26 de fevereiro E Eu aceito presentes Então é isso aí galera Se tenham gostado desse arte do canal Se tenham gostado desse arte do canal Porque Não é fácil desenhar isso Todos os meus amigos sabem E vocês também Porque não é todo mundo Não é todo mundo que consegue desenhar alguma coisa No pente A maioria das pessoas desenham coisas assim Com cabelinho assim Mas é Não é pra todo mundo desenhar assim no pente Eu desenho desde os meus 10 anos de idade no computador E no papel desde os meus 4 Então Eu já tô acostumado Então não esquece de deixar seu like aí Para ajudar a divulgação do canal Compartilhem Adicionam seus favoritos E o mais importante de todos Se inscrevam no canal É isso aí galera Isso mesmo se escutaram Se inscrevam no canal Para ajudar o Rock Brand Gamer E eu melhorei muito aqui no meu estúdio E gravação O próximo vídeo de desenho vai ter webcam E eu melhorei bastante aqui no meu estúdio Com o microfone E tal Mesinha Até ventilador Até garrafa de água Tem aqui pra mim Pra me tomar Então é isso aí galera Tomei se você gostar desse vídeo aí É Vou te trazer outro Lembrando Meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo O meu Facebook E se você quiser Que sua skin esteja No meu vídeo Desenhada É só você Deixar seu Caraca Deixar o seu Amei que eu fiz Deixar o seu WhatsApp No comentário Escrever seu WhatsApp No comentário E eu vou lá Te adiciono E se você for Youtuber Coloco você no Grupo do WhatsApp Youtubers E se você for Me inscrito Coloco você no Grupo Inscrito do Rock Brand É isso aí galera Não esquece De dar seu like É isso aí Falou Ó Principal